O britânico David Emery fez a corrida de sua vida, ganhando a medalha de ouro e estabelecendo um novo recorde mundial. Quatro anos depois, seu recorde continuava inalcançável, quando ele compareceu à final da prova em Munique, para defender seu título em 1972. Emery, na raia 5, largou numa velocidade ainda maior do que tinha feito na cidade do México. Ele passou pelos 200 metros correndo com facilidade, para se encontrar na liderança com Ralph Mendes, Estados Unidos, e John Akiibua, de Uganda, na raia 1. A última palavra que o meu treinador me disse foi que você sabe o que você veio aqui para. E não, em 200 metros, não olhe para ninguém, apenas olhe sua cabeça. Faltando 50 metros, Akiibua arrancou, e Emery não conseguiu o acompanhar. Faltando 50 metros, Akiibua arrancou, e Emery não conseguiu o tempo, e a gente conseguiu o tempo, e a gente conseguiu o tempo. Akiibua não só bateu Emery, que aliás perdeu a prata para Ralph Mann, como também estabeleceu um novo recorde mundial, e foi o primeiro atleta a quebrar a barreira dos 48 segundos, além de ser o primeiro e único até hoje atleta de Uganda a ganhar uma medalha de ouro olímpica. E aí, todo mundo celebrou o meu treinador.